Música Vamos para o procedimento de largada, vai largada, senhor Alvaro Música Bora O procedimento de largada A bloca de 15 erguidas O metadeiro também aumenta a opção Largou, 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 largou 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 Quando ouviu o Rolomão da primeira balotação Quando ouviu o Rolomão da primeira balotação Pra sempre ter que o Júlio Ferreira É a brisa de Ginão Olha a primeira balotação da filhão dos 21 Quando ouviu o Rolomão Abaixar ele Olha a primeira balotação Passando Aqui número 101 Na primeira balotação Júlio Ferreira na segunda Aqui número 57 Agora o Rolomão Lá na lista Agora a cima do Rolomão Para o Júlio Ferreira na segunda Agora o Rolomão Para o Júlio Ferreira na segunda Passar o Júlio Ferreira Passar o Júlio Ferreira na segunda E a primeira balotação do Júlio Ferreira na segunda A segunda Da segunda Para o rolomão Ok, agora o Rolomão Olha a primarily Causinha maior Seca 5 Vai encarar novamente MX Master, MX Master para a linha de frente, categoria MX Master, e já prepara MX Intermediária, MX Master já vem para o deck para a esfera, MX Intermediária, vai lá na primeira colocação, bate o número 101, eu na primeira colocação já passo, a símbolo é Juninho Ferreira, para passar mais perto de mim no líder, vai lá no líder passando, Juninho Ferreira, já passa pela símbolo é Juninho Ferreira, e o líder, vem procurar mais uma mão, e o líder, vem procurar mais uma mão, e o líder, vem procurar mais uma mão, aqui, o Juninho Ferreira, que atira a diferença, o Juninho Ferreira, atira a diferença, a Detenção Brasília do Down Rio, o Juninho Ferreira, atira a diferença, o Brasil, lá para sair o Luciano Boeta, ao vivo ou comigo no Instagram, olha o Down Rio, como vou fazer, o Juninho Ferreira, que a paz, a ver uma segunda, e não tinha problema, acelerando, eu por isso, mas erino, eu estou no campeão, eu estou para a esfera, se for para os machados, vai na primeira colocação, Vamos ouvir o voto da primeira oração. Vamos ouvir a paz pela primeira, o junho da segunda, a terceira é o Felipe Mons, na carta de Luiz Juscaro Ramos, na quinta é o Vitor Gabriel. Vamos dar uma olhada ao primeiro passagem. Vamos dar uma olhada ao primeiro passagem aqui. A primeira colocação, o líder vem, não viu, voador, Juninho Ferreira. Vamos conferir na passagem. A segunda e a terceira colocação, já vem ali a de número 11, que é o Felipe Mons, a guarda, a de número 61, que é o Vinícius Casonão, na quinta, João Vitor Cabelinho. Na sexta, o Felipe Mons, na sede, o Mons, e vem com o Felipe Mons, que já passa também, o Anderson Gainvas e o Romerinho Marcelo também. Olha, Juninho Ferreira, tem que chegar pra cima. Tem que chegar pra cima, Juninho Ferreira. Tem que chegar pra cima, Juninho Ferreira. E a terceira colocação, Juninho Ferreira, já vem. Já aparece ali no pilotão, Juninho. Já passei, eu não sei, já vem. E a terceira colocação, Juninho, agora vem pela parte, já passei. Olha o final, já passa também. Acompanhe comigo, a primeira colocação, o Novinho Voador. A de número 51 é o líder. A de número 57 é a segunda colocação. E a terceira, agora vem. A de número 67 é o Vinícius Casonão. E os novidos viram a diferença, e o Vinícius Casonão. E o Vinícius Casonão. A terceira e a quarta colocação. E tem que ter a força também, olha o GMS. Vamos ver a passagem dos novinhos. Vai no líder passando, vai no líder passando, o líder já passa no ouvido, a mão, a primeira passando ao rome, eu tô em esvazeirinho, eu tô no barairo, eu tô no afetando, vai no líder passando, vai na segunda balotação o Júnior Ferreira, o Júnior já passa pela segunda, a terceira já vem ali, a terceira, a terceira já vem com o Vitor Cabelinho, a terceira já vem o Vitor Cabelinho, no quarto é o Vinícius, tá chovendo, a quinta é a passando o Júnior, o Júnior Ferreira e o Leão, a tira número 42 é a quinta na bacanação, a sexta é a número 12, o Pedro aqui, o Cruze, no Vitor Cabelinho, o Júnior Ferreira e o Mx Intermediária Parque de Estrela, Mx Intermediária Parque de Estrela. Quando eu não vi o Barçã do Líder, quando eu vi o Cabelinho, o Júnior Ferreira, a brinde a Brasília do Júnior, quando eu vi o Adão, o Júnior que eu vi o Adão troca a diferença, mas o Júnior do Adão já começou a abrir novamente o Brasília do Júnior. O Júnior foi pro centro, o Júnior sobrou ali, acabou saindo fora da pista, o Júnior veio. A Bons sobrou ali, o Júnior Ferreira e o Júnior, a categoria nacional própria, categoria nacional própria, vamos ouvir o valor da primeira vacação, a moto ali já não pegou mais a moto do Rameirinho, vamos ajudar aí, a primeira vacação, a primeira não viu voador, a primeira não viu voador, a primeira não viu voador, a segunda vacação, Júnior Ferreira, de número 57, e o João Viva Cabelinho já aparece também, eu estou direto de Juazerinho em nome da Profeita do Municipal do Juazerinho, em nome da prefeita do Municipal do Juazerinho, prefeito da Ana Frigina, a prefeita que faz acontecer, a prefeita que abranga do linda esporte e a cultura do Zé, Eu vejo a ferida do P-27 Cê não é o momento Carrega-me a Nacila Abroa A galera de Casal Vivo não está dando gol A gente está com o momento em tudo Vira a liberação João Viva Vira a liberação João Viva A disputa agora pela segunda colocação João Viva caberinho pra cima do Juninho Ferreira Assume assim quanto o João Viva caberinho Assume assim quanto o João Viva Vejo o passar de pra cima do Juninho Ferreira Vejo o corvão burdeiro dali O João Viva caberinho Assume assim na colocação E o Louviu Votan que veio E o Louviu Votan que é o líder O Louviu Votan que é o líder A diferença de 1 na liderança A diferença de 1 na liderança Vai nos ouvir na final da liderança Olha o líder passando E já tem duas para o final Já tem duas para o final Já tem duas para o final Vamos ver nesse finalzinho O que vai proporcionar aqui em Júlio Já tem duas para o final Vamos ver A liderança vindo do Rio de Janeiro A gente não vai ser de 1 na primeira balança O potinho aqui para a Miri Agora é duas para o final Eu já vou preparar a primeira balança Para a gente Viva a passagem aqui no meu sentimento Eu já vou soltando o tempo da vitória A passagem aqui no meu sentimento Eu já vou levar a vitória E não me careça, João Vitor E não me careça, João Vitor Lá do lado do Vitor E não me careça, João Vitor A última é a volta! A volta é o monitor! A gente vai para o cabelinho! Bota do lado! Vai no curvao! Não me abroça a porta! Eu me acabo! A moçaninha do grupo final de um livro é emocionante em juazeirinho! É emocionante em juazeirinho! A gente vai para o cabelo para cima dele! Para cima dele! Para cima dele! Vai para o seu! Vão viva os cabelinhos! Vão vencem para ele! Vão vencem para ele! Vão vencem para ele! Vão viva os cabelinhos! A senhora da faça é o servo de boas! Vão virem os cabelinhos! E para vocês acionarem E para o bem Para padejá-los no top Juninho Pereira já passa também